Boa tarde gente, estamos aqui em São Luís, aqui no Centro Histórico, Centro Histórico de São Luís. Hoje é dia de Natal, 25 né, estamos aqui, olha só que maravilha, Centro Histórico, um monumento aqui, um marco, lá o fundo está a Bahia de São Luís, estamos aqui conhecendo, uma lenda ali na frente ali, aqui é bom que temos um comando operacional ali, a guarda inicial, aqui tem uma faculdade de medicina em São Luís, e olha aqui, a igreja, isso aqui deve ter alguns anos aqui, né, nada, nada aqui, eu terei ali, se tivesse alguma coisa aqui indicando, sei que é bem, bem antiga essa, essa catedral aqui ó, a Catedral de São Luís, antigo, aqui é o Centro, Centro Histórico de São Luís, e ali ao fundo, está a Bahia de São Luís, olha lá, muito lindo aqui, vem, olha aí, passando aqui, deixando esse, esse registro aí, mais uma vez aqui, hoje é, 25 de dezembro, né, o Marlene, dá um oi aí, hein, o Marlene está aí ó, o escadari aqui, vamos encerrando aqui o nosso, olha só que maravilha, isso aí ó, isso aí é a Bahia de São Luís, né, a ponte, viemos das praias ali, né, praia litorânea, praia do sol, praia do calhau, praia do olho d'água, e outra praia lá, que tem um nome difícil ali, né, lá embaixo lá está o nosso carro, e aqui, esse espaço aqui é pra fazer shows, né, muito bom, essa parte todinha que vocês estão vendo aí ó, todinha, isso aí tudo é o Centro Histórico aqui de São Luís, né, então tá aí, passando aí pra, pra deixar esse registro aí, bom, abraço, com Deus, é uma vez aí, bom, abraço, tchau.